Duas pessoas foram detidas suspeitas de tráfico de drogas em Governador Valadar. Segundo a Polícia Militar, um dos apreendidos é um adolescente de 17 anos. Armas, munições e entorpecentes foram apreendidas. O Roberto Tomás está chegando aqui, está segurando a onda hoje como repórter pra gente aqui no BG. Nem fiz a saudação, você me desculpa Tomás. Seja bem-vindo de volta ao BG aqui. Você vai falar sobre essa ocorrência, amigo? Tamo junto, Nico. Nico, esse caso aconteceu lá no bairro Jardim do Trevo, na Rua 16, onde a polícia recebeu informações que haveria um confronto entre gangues rivais. Segundo informações, o tal local, indicado através da denúncia anônima, foi onde eles bateram e viram um rapaz com uma arma na mão. Ele foi abordado e dentro da casa a polícia encontrou drogas, também uma pistola, além de munições calibre 6, 765 e calibre 38. Tudo material foi apreendido. Um adolescente foi apreendido também, juntamente com os materiais, pelo ato infracional, análogo ao crime de tráfico de drogas. E um maior foi preso e conduzido para a delegacia de governador Valadares. Depois dessa ocorrência aí, nenhum dos dois deram outros esclarecimentos. Portanto, foram resguardados os direitos de cada um aí sobre essa questão. O menor foi encaminhado para o Conselho Tutelar de governador Valadares e todo o material aí já entregue à delegacia. E a polícia continua investigando esse caso para saber o desfecho. Será que mesmo iria ter um confronto? Será que realmente a criminalidade naquele local, o desassossego das pessoas de bem, iria ser tirado? Então a polícia ainda vai investigar a fundo esse caso, Nico. É, está trabalhando, a polícia está trabalhando para deixar a ordem, né, Tomás? Porque a população de bem, né, a pessoa quer tocar a vida dele, ter o direito de ir e vir, né, não ficar sofrendo ameaça e uma situação de vulnerabilidade dessa maneira, né. É muito armamento, é muita droga que tem na nossa região, né. Obrigado, Tomás. Obrigado, amigo.